Onde é que é o funeral? O funeral é amanhã. Hoje o Corpo ainda vai estar em Câmara Ardente na igreja, mas depois amanhã segue para os prazeres onde a nossa família tem genzinha. A sério, amanhã também. Se calhar são os vizinhos. Solteira e boa rapariga. De segunda à sexta-feira, logo a seguir ao Telejornal. Na RTP1.